Com a Paísa da Segurança Pública, um bom dia, 5 de outubro aqui ao Mendoza. Passando aqui para dizer para os 31 mil guerreiros que vieram serrar a fileira com o movimento independente dos operadores de segurança pública com a pauta da tropa, para dizer o seguinte, não desanimem, nós vamos registrar esse movimento independente, nós vamos constituir um conselho gestor com um policial militar, um policial penal, um policial civil, um agente socioeducativo e um integrante dos bombeiros. Sabe para quê? Que nós temos sim que cobrar dos eleitos agora a implementação da pauta da tropa. Ô senhor Cleitinho, nós já estamos te cobrando, você tem que apresentar uma emenda que tira a trava, que impossibilita um piso na Constituição do Estado de Minas Gerais, é mudar o artigo 37, inciso 13. Viu Cleitinho? Você deve isso para a Segurança Pública. Ora, os deputados estaduais, pois bem, pois bem, a hora que o Cleitinho tirar a trava, os senhores cumpram o dever de vocês, colocam um piso inicial para a Segurança Pública na Constituição do Estado. Os senhores têm que negociar lá com o Romeu Zema, porque a maioria agora está na base do Romeu Zema, não é isso? É o PL, para que ele pague os dois bilhões, os dois bilhões do Promorar e mudar as regras lá para quem precisa de casa ter sua casa. Os senhores terão também que acabar com os famigerados julgamentos subjetivos das ADE e das promoções, que colocam a tropa subjugada à vontade das pessoas e não da lei. E, finalmente, tem assistência à saúde. Os servidores públicos não querem essa tal de taxa de contribuição para a saúde. E nós, militares, queremos continuar com o nosso PSM, os 10,5% que a gente paga já é muito. Queremos mais imposto, não. Então, os senhores foram eleitos merecidamente. Espero que utilizem novamente os 40 milhões das emendas parlamentares para se perpetuar no poder. Espero que faça o bom proveito dos 2 milhões que os senhores vão receber nos próximos 4 anos e dos 22 cargos que vocês poderão nomear no gabinete. Mas não se esqueça da pauta da tropa, porque é um movimento independente, ele está organizado, imobilizado e ele não quer nada para nenhum de seus integrantes. Ele quer a defesa do interesse coletivo, o fim da mendicância e do desprestígio do trabalho policial. Então, os nossos 31 mil guerreiros, vamos continuar unidos em torno da pauta...